Fala aí, pessoal do primeiro ano. Como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam bem. E vamos aí para mais uma semana de estudos. Estamos agora ainda continuando no capítulo 3, na nossa apostila 3, falando um pouquinho sobre as reformas religiosas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a contra-reforma. Legal, galera? Então, eu gostaria, então, de compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz para tentar ajudar a melhorar e entender esse conteúdo aí. Bom, a contra-reforma é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom, galera? Muito bem. Sempre lembramos aí dos nossos deveres semanais. Chegamos à nossa segunda semana do ciclo 2, do terceiro trimestre. E eu deixo para vocês, então, algumas orientações. Além de assistir a videoaula, que eu insisto com vocês, a necessidade e a importância de vocês assistirem a essas videoaulas para dar continuidade ao seu conhecimento, ao seu aprendizado, tá bom, gente? Então, é muito importante. Assistam aí, tá legal? Peço também a vocês a lerem as páginas 54 a 57 do capítulo 3, apostila 3. E, por último, fazer as atividades da página 59. Daí, eu postarei na sexta-feira para vocês a correção dessas atividades. Também você tem o fórum para participar na sexta-feira e a sala virtual, né? E eu insisto com vocês também na necessidade de participação no fórum. Tem gente que não está participando, está deixando tudo para a produção acadêmica e, infelizmente, não estão conseguindo atingir as notas ali. Tá legal, gente? Então, por favor, participem no fórum, ajuda na formação na sua nota e também na sua produção de conhecimento. Muito bem, vamos lá, então, falar sobre contra-reforma, galera. O que foi essa contra-reforma? De fato, a contra-reforma foi uma série de estratégias tomadas pela Igreja Católica para combater a expansão do protestantismo. O próprio nome já diz, contra-reforma. Então, foi uma série de estratégias que eles, que a Igreja Católica, né? A maior atingida com a reforma protestante, ela vai tomar para poder combater a expansão do protestantismo no mundo, tá bom? Inicialmente na Europa e, posteriormente, também no mundo. E o objetivo, é claro, parece ridículo, né? O objetivo é claro. Qual que é? É reagir à reforma protestante. Certo, gente? Então, esse era o objetivo claro da contra-reforma. Bom, continuando, a contra-reforma tem tudo a ver com esse evento aqui chamado de Conselho de Trento. O Conselho de Trento foi um momento na história da Igreja Católica em que eles resolveram reunir para reformular alguns aspectos da fé católica, né? E, principalmente, reafirmar outros dogmas, tá certo? Então, primeiramente, nós precisamos reformular algumas coisas. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que eles reformularam e o que eles reafirmaram dentro desse momento aqui, em especial, no Conselho de Trento. O Conselho de Trento, ele acontece no ano de 1545 e eles vão realmente, né, reunir para tentar desenvolver uma estratégia de ação contra o avanço do protestantismo no mundo. Então, vamos pensar no contexto. Em 1517 foi quando Lutero fixou as suas 95 teses lá na Igreja de Wittenberg. Então, você percebe aqui que são aproximadamente 30 anos depois, a Igreja vê que o protestantismo começa a crescer, não só na Alemanha, como na Suíça, na Inglaterra, que nós já vimos na aula anterior. E, então, eles resolvem tomar uma atitude. Essa atitude foi a reunião, então, no Conselho de Trento, aonde eles vão procurar, agora, assim, destacar quais são os aspectos que nós precisamos reformular e quais são os aspectos que nós precisamos reafirmar ou quais são os ensinamentos que nós precisamos reafirmar, né? Qual foi a reformação de dogmas que eles tiveram? Primeiramente, a transubstanciação, a presença literal do corpo e do sangue de Cristo nos elementos da comunhão ou da ceia. O pãozinho tem o corpo, literalmente, de Cristo e o sangue, ele se transforma, e o, desculpa, o cálice, se transforma no sangue de Cristo, tá? Quando isso acontece? Com a bênção sacerdotal, a bênção do padre. Quando ele está exercendo a missa, lá, executando a missa, Então, ele faz uma bênção e, nessa bênção, esses elementos, eles se transformam, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. Esse dogma é chamado de transubstanciação, que eles reafirmaram que isso acontecia. Os protestantes não aceitam isso. Os protestantes acreditam que há uma presença espiritual apenas de Cristo nos participantes da ceia, nos participantes da comunhão. Ou, outros protestantes, como Zwingli, vão dizer que apenas em memória eles fazem isso pensando, lembrando do que Cristo fez ao entregar seu próprio corpo e derramar seu sangue pela salvação da humanidade. Tá bom? Então, veja a diferença. Também, eles vão reafirmar o dogma da salvação. A salvação da alma não é apenas pela fé, como dizia Lutero, que nós estudamos na aula passada, mas também por obras. Então, há uma junção das duas coisas. A necessidade, então, de executar boas obras. Então, você percebe que eles reafirmam isso. Uma outra reafirmação de dogma é a respeito da veneração aos santos, o que os protestantes não aceitavam e não aceitam. Já o catolicismo aceita essa veneração aos santos. Os sete sacramentos. Lutero afirmou que só tinham dois. Calvino também, entre outros protestantes, vão afirmar ali apenas dois dogmas na maioria deles. Enquanto o catolicismo reafirma que, na verdade, são sete esses sacramentos. Tá legal? E o sacramento... Desculpa, o dogma do celibato, que é o sacerdote não pode casar. Dentro do protestantismo isso acontece, porém, no catolicismo não. Então, são reafirmações de dogmas que o Conselho de Trento estabelece. Além disso, eles procuram, então, reformular aspectos da fé católica. Como? Através da moralização da igreja. Proibindo a venda de indulgências, que foi a maior crítica de Lutero, e também a venda de cargos eclesiásticos, chamadas de simonia. É onde eles vendiam cargos e influências eclesiásticas, e isso vai ser proibido pela igreja a partir de agora, no Conselho de Trento, isso foi estabelecido. Bom? Bom, gente, o Conselho de Trento também vai estabelecer os pilares. Certo? Esses pilares que serão, vamos dizer assim, as principais meios de ação contra a expansão do protestantismo. São três pilares. Quais são eles? A elaboração do index, que é uma lista de livros proibidos para o católico, nós vamos ver daqui a pouquinho. A reativação dos tribunais do santo ofício, da inquisição, ou seja, a reformulação da inquisição. E, em terceiro lugar, a ação da Companhia de Jesus, os famosos jesuítas. Então, vamos ver cada um deles, tá bom? O que foi esse index aí? O index é uma lista de livros proibidos para os católicos lerem. O que estava nessa lista? Nós temos aí, dentro dessa lista, as versões da Bíblia feitas pelos protestantes, versões na língua do povo, como no alemão, no inglês, e assim por diante, tá bom? Então, foram proibidas pelo fiel católico de ler os livros de Lutero, livros de Calvino, os livros de Erasmo, de Roterdã, que faziam uma crítica à igreja, tá certo? Então, isso, todos, e entre outros livros, foram proibidos de ler. Para eles, eles diziam que todo livro que for realmente pernicioso à fé católica deveria ser evitado. Então, esse é uma lista de livros proibidos, certo? Mas também representou, gente, um certo entrave à expansão do conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Porque aquilo que era contrário à igreja, era considerado ruim. Então, isso fez com que até muitos conhecimentos científicos fossem travados, a partir, infelizmente, do desenvolvimento desse index. Então, esse é o primeiro pilar, essa primeira ação da igreja para tentar combater a aceleração do protestantismo no mundo. O segundo é a Inquisição. A Inquisição foi o quê? Só lembrar que a Inquisição era tipo um tribunal onde as pessoas eram julgadas pelas suas crenças. Quando essa crença era contrária ao dogma da igreja, eles eram considerados hereges. as pessoas eram consideradas hereges. E aí, a Inquisição foi criada na Idade Média. Na Idade Média. Especialmente para tentar acabar com algumas heresias medievais que foram surgindo no contexto de cruzada, das cruzadas, e depois também das cruzadas. Temos, por exemplo, uma heresia muito conhecida que foi criada na primeira Inquisição, que foi a dos albigenses, lá no sul da França. Entre outras. Então, havia já esse tipo de julgamento contra essas heresias. Não sei se eu posso também colocar entre aspas o que seria uma heresia aqui. Mas era algo que era contrário ao dogma da igreja católica. Tá certo, gente? Nesse inteirinho, é um julgamento, as pessoas eram colocadas sobre os julgamentos e se elas fossem condenadas, se fossem ditas como culpadas, normalmente era. Se elas fossem levadas a julgamento, quase sempre elas eram condenadas. Antes disso, havia tortura para as pessoas renegarem aquilo que elas acreditavam. Se elas aceitassem essa, cedessem essa tortura, acabavam não morrendo. Mas muitos não, não cederam a essas torturas. E as torturas foram imensas. Tinham diversos tipos de tortura. Tanto que tem, gente, até exposição de materiais de tortura da época da Inquisição. Se você quiser depois dar uma olhadinha lá num videozinho, no YouTube mesmo tem esse vídeo que é do History Channel que fala a respeito desses instrumentos de tortura. Quem tem estômago para aguentar? Porque realmente as coisas são fortes. Não tem nem por que eu colocar isso dentro de uma aula nossa. Mas se você tem curiosidade e gostaria de conhecer um pouquinho mais, fica lá essa dica para vocês, tá bom? Certo, gente? E aí essas pessoas eram torturadas quando cediam não morriam. Quando elas quando não cediam perdão elas acabavam morrendo. E quando cediam eles acabavam então se livrando daquela. Foi o que aconteceu com Galileu Galilei. Galileu Galilei ele foi obrigado a renegar a teoria helescênica que ele estava afirmando. Ele herdou essa teoria lá do Nicolau Copérnico e começou a afirmar e afirmar e a igreja impôs nele uma decisão. Torturado, ameaçado o que Galileu faz ele renega. Já Jordano Bruno não, ele não renegou e ele acabou sustentando a sua ideia da infinitude do universo que o universo ele não era não era não era realmente como até a própria terra parada achatada vamos dizer assim mas sim com um fim e ele diz o seguinte não, há uma infinitude no universo e ele acaba morrendo queimado em 1600 Jordano Bruno um dos principais nomes aí da ciência que acabou sendo morto aí pela inquisição essa imagem representa o julgamento de um suposto herége se ele fosse levado ao julgamento normalmente a pessoa acabava morta e olha o que levava a inquisição normalmente a morte na fogueira então essa era a principal forma de execução era a fogueira eu tenho algumas imagens aí fala onde mostram justamente isso vejam aqui essas pessoas com esses chapeuzinhos esses chapeuzinhos é escrito aerecibus em latim significa herege eles eram colocados então na fogueira para queimar até a morte e as curiosidades iam além da compreensão humana porque a tortura era feita de forma terrível algumas desses meios de tortura era justamente esse o pêndulo aí o esticador entre outros tá bom a companhia de jesus é o terceiro e último pilar esse terceiro e último pilar nós vemos aqui a formação dos jesuítas eram grupos de padres fiéis ao vaticano que diferente dos antigos monges que ficavam reclusos dentro dos monastérios esses não eles se saiam e a intenção deles era divulgar a fé católica e eles vão realmente divulgar a fé católica e tentar fortalecer o catolicismo em todo o mundo tá legal não só na europa mas em todo o mundo como eu coloquei para vocês aqui a companhia de jesus não restringiu suas ações na europa e enviou missionários para diversas regiões do mundo na imagem né pois nós observamos padres jesuítas que atuaram na china na verdade a imagem que está lá no livro de vocês na apostila de vocês essa imagem aqui já não é uma imagem de um jesuíta lá na china mas aqui na américa do sul tá bom muito bem e qual foi o impacto das reformas religiosas gente as reformas fizeram tiveram um grande impacto não foi só religioso mas também em outros aspectos por exemplo elas vão aumentar o poder político dos reis enquanto diminui o poder da igreja aumenta dos reis outra grupo que vai ser fortalecido é a burguesia especialmente pela difusão dos princípios calvinistas como nós falamos na aula passada que vai eliminar aqueles temores da condenação da alma por praticar o lucro certo e como calvino defendia justamente isso houve muita aceitação dos burgueses em relação às doutrinas calvinistas a ética protestante estimulava o desenvolvimento de um espírito capitalista que contribuía bastante para a acumulação de capital certo o hábito por exemplo da leitura bíblica agora reproduzida nas línguas nacionais vai também permitir a difusão das diversas correntes do cristianismo pelo mundo ou seja não haverá só mais uma um ramo do cristianismo que é o catolicismo outros ramos vão surgindo outras igrejas vão surgir mas ao mesmo tempo também surgem igrejas e seitas que vão trazer trágicas consequências para algumas nações porque infelizmente a intolerância leva alguns grupos desses a cometerem atos terríveis então infelizmente conflitos entre seitas e facções religiosas foram constantes e acabaram realmente levando até milhares de pessoas à morte infelizmente gente a gente sabe que a intolerância religiosa ela acontece até nos dias atuais a guerra as guerras de religião por exemplo vão ensanguentar o continente europeu durante praticamente trinta anos a guerra dos trinta anos em 1648 é um bom exemplo disso e nós já estudamos isso um desses confrontos aí foi essa representação que nós temos aqui a noite de São Bartolomeu que aconteceu lá na França quando protestantes eles foram massacrados por católicos segundo alguns historiadores ali são milhares de pessoas que morreram naquela noite alguns falam de mil oitocentos outros falam até de três mil não se sabe exatamente o número de pessoas mas o que nós vemos é um fruto infelizmente da intolerância tá legal galera então é isso aí essa foi a nossa aula de hoje a respeito da contra-reforma eu espero que vocês tenham entendido galera e uma boa semana de estudo pra vocês grande abraço e aí Obrigado.